Olá, tudo bem? Isso que eu recebi não dá pra mostrar agora aqui pra vocês porque foi uma maquiagem da super profissional Mika Blight lá do Rio de Janeiro. Olha só! A Mika eu conheci no tempo que eu trabalhava na L'Oreal e ela saiu da empresa pra abrir seu próprio negócio. Hoje a Mika dá cursos individuais e em grupo pra você aprender a fazer automaquiagem e também maquiar outras pessoas. Quando eu estive no Rio de Janeiro em março desse ano ela fez uma super maquiagem em mim. Ela primeiro fez uma maquiagem básica pro dia a dia e depois ela transformou a mesma maquiagem em uma maquiagem pra noite. Ela deu várias dicas enquanto ela tava me maquiando e eu separei aqui três que eu uso até hoje. A primeira delas, eu não sei você, mas quando eu aplicava a base eu fazia assim ó, eu ia puxando pro lado. E o que ela me explicou? Que o certo é você ir dando batidinhas na pele. Depois que você já sentou bem a base você pode tipo dar uma puxadinha em movimentos circulares mas o principal é você dar batidinhas com o pincel. A segunda dica é pra fazer o batom durar mais porque fala sério, é super chato você ir numa festa, num casamento e de repente você tá sem batom. Então o que você faz? Pega um lápis, preenche toda a boca se você não tiver da mesma cor do batom que você vai aplicar você coloca um nude mesmo e aí depois você aplica o batom por cima ele vai durar muito mais e dura mesmo. A terceira dica é sobre cílios puxiços. Quando você tira, ele tá cheio de máscara de cílios, não tá? E aí você quer limpar pra usar uma segunda ou terceira vez. O que que acontece? Muita gente pega um removedor, aqueles olhinhos removedores de maquiagem e passa nele pra tirar todos os resíduos de máscara de cílios. Mas é aí que você erra. Porque quando você passa esse olhinho ele fica ali e quando você for aplicar de novo a cola pra colar ele não vai colar direito, ele vai ficar saindo, ele vai ficar escapando. Então não vale a pena você encher de removedor ali pra tirar a máscara de cílios porque senão ele não vai colar de novo. Mika, obrigado pela oportunidade ótima de ter feito um vídeo com você ter feito uma maquiagem com você e eu desejo mais e mais sucesso. Você lá no Dance em Brasil com a Xuxa tá arrasando. Parabéns! Você viu o vídeo que eu fiz com a Mika aqui pro canal? Então clica aqui e confere ele na íntegra. Eu dei dicas técnicas sobre batom e ela deu as dicas do dia a dia com o uso dele. E se você ainda não é inscrito no canal clica aqui, inscreva-se e ativa o sininho pra ser avisado sobre os novos vídeos que vão entrar.